Eu vou botar na pausa Boa noite, gente Vou fazer aqui, gente Um pãozinho aqui, tá? Pra jantar Pra noite Vou começar, gente Colocando aqui, ó O leite, tá? Tá morninho Um copinho desse aqui, ó Dá uma xícara Dessa aqui, é a mesma coisa Vou colocar Um pacotinho Em meio daquele de fermento Fermento biológico Tá? Vou mexer Olha, gente Tem dois ovos aqui, ó Um pacotinho Vamos lá. Olha gente, eu achei melhor fazer assim, tá? Olha, já coloquei aqui o fermento, o leite, o ovo. Depois eu mexo aqui a massa, vou colocar tudo aqui, fica doido, fica melhor. Para, tu para, vê se... Olha. Olha. Aqui tem menos de meia xícara, meia xícara, né? De açúcar. Açúcar. Uma pitada de sal. Tá? Meia xícara de óleo. Já volto, tá gente? Duas colheres de manteiga, tá gente? Eu coloquei aqui dentro, ó. Entendeu? Uma xícara de queijo, um pacotinho daquele de queijo ralado. Agora gente, vou bater tudo isso aqui no liquidificador, tá? Ás. E aí E aí Agora, gente, aqui tem uma xícara. E trigo, vou batendo aos poucos, tá? Esse é pão de fricador, tá? Aqui, pra chegar, a gente vai dar uma xícara, um rojinho. Olha, são três xícaras que eu tenho aqui. Vou colocar mais um pouco de leite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ela tá meia dura, gente. Tá querendo mais... Tá querendo mais um pouco de leite. Tá querendo mais um pouco de leite. Pronto, gente Não dá pra ir mais adiante Porque Olha Vem com a massa Ficou bonito, né? Ele vem aqui A massa Tá bom, gente Pode realmente Não desenhar Éível Polícia. Olha, a gente vai mexer um pouquinho, tá? Vamos colocar mais um pouquinho ali. Trigo porque ficou ruim pra passar. Não termina quebrando, né? Aí eu vou dar uma mexidinha aqui. Vai ficar sem medo aqui, hein? Olha, gente, como tá a massa, tá vendo? Tá, tá, não? Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Bora andar, gente. Vem. 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 e aí olha gente aqui vou fazer esse pão diferente tá vou rechear ele olha o risulto e aí 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 e aíu o que a lei tá em gati de an앙 é o e aí o Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Aqui, ó. Tá? Aqui. Vou colocar o restante, gente. Aqui. 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 Vou cobrir esse aqui. 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 Desculpe! Desculpe! Não! Não! É chão! É chão! Ok! Aqui, gente, vou colocar um pouquinho de queijo, tá? Agora, gente, vou botar a massa pra crescer, tá? Vou deixar ela aqui uns 15 a 20 minutos, aí eu volto, tá? Olha lá, gente! Pronto, gente! Olha, gente! Como ficou meu pão, tá? Uma delícia, tá? Bem douradinho! O pinho tabuleiro, tá, gente? Vou pegar aqui a faca. Olha, tá bem soltinho. Tá bem fofinho. Agora, tem que... Tem que deixar ele... Coisar, viu? Senão, ele ia agarar. Tá, né? Virei, gente! Consegui virar! Olha, gente! Olha! 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 O pior é assim, porque a pessoa... De madrugada... Aí, de manhã, acenda da cozinha, mas não vou acender da noite. Aí, tem colo da pachoa, tem xixi... Olha aqui, gente! Vendo? Como ficou? Vou partir pra vocês verem. O que que eu falo de cima? Meu Deus! O que eu falo de cima? Olha, gente! Ficou bem fofinho, ó! Olha, gente! Tá recheado, tá? Com queijo... Olha que delícia! Pão diferente, tá, gente? Olha! Queijo e presunto! Vê que delícia! Olha, gente! Olha só! Que delícia! Tá vendo, gente? Ficou bem fofinho, ó! Olha! Bem fofinho mesmo! Olha, tá vendo? Olha o queijo! Vou tirar aqui, não vai dar assim pra gente aumentar! Olha aqui! Um pouquinho... Ufa! Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... Olha, gente. Olha o queijo. Olha pra isso. Olha. Tá lindo, tá, gente? Tá quente. Vê como ele ficou. Ó. Tá vendo? Uma delícia. Eu fiz ele recheado com presunto e mussarela. E queijo mussarela. Tá uma delícia. Vou comer aqui, gente. Pra vocês verem. Maravilha, gente. Uma delícia. Tá? Muito bom. Obrigada, gente. Se vocês gostaram, tá? Vocês se inscrevam no meu canal, tá, gente? Muito obrigada. Boa noite. E até a próxima. Tchau, gente. A値段. A値段. Muito bom. Muito bom. Tchau, gente. Queット. Mas o que eu estou fazendo? Am Scientists. Obrigado.